A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração. A sorrir às pessoas que não gostam de mim, para lhes mostrar que eu sou diferente do que eles pensam. A vida me ensinou a fazer de conta que tudo está bem, quando isso não é verdade. Para que eu possa acreditar que tudo vai mudar. Acalar-me para ouvir. Aprender com os meus erros, afinal eu posso ser sempre melhor. A vida me ensinou a lutar contra as injustiças. A sorrir quando o que mais desejo é gritar todas as minhas dores para o mundo. A ser forte quando os que amo estão com problemas. A ser carinhoso com todos que eu preciso do meu carinho. A ouvir a todos que só precisam desabafar. A vida me ensinou a amar os que me machucam, ou querem fazer de mim depósito de suas frustrações e desafetos. A perdoar incondicionalmente. Eu já precisei desse perdão. A vida me ensinou a amar incondicionalmente. Eu também preciso desse amor. A alegrar quem precisa. A pedir perdão. A sonhar acordado. A acordar para a realidade sempre que fosse preciso. A aproveitar cada instante de felicidade. e a chorar de saudade sem ver quando a vida é mostrada. A vida me ensinou a ter olhos para ver e ouvir estrelas. Embora nem sempre consiga entendê-las. A ver o encanto do pão do sol. A vida me ensinou a sentir a dor do adeus e do que se acaba. Sempre lutando para preservar tudo o que é importante para a felicidade do meu ser. Abre janelas para o amor. A não temer o futuro. A vida me ensinou a aproveitar o presente como um presente que da vida recebi. E usá-lo como um diamante que o mesmo tânico quer lapidar. Dando-lhe forma da maneira que eu escolhi. Música 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 Legenda Adriana Zanotto